Olá pessoal, tudo bem? Franz Rezende do canal O Azulegista e hoje eu estou aqui para te passar 5 dicas essenciais para um perfeito assentamento de porcelanato e revestimento cerâmico. Depois da vinheta eu vou te explicar quais são essas 5 coisas fundamentais que você tem que fazer para o teu assentamento de porcelanato e revestimento ficarem perfeitos. É isso mesmo pessoal, aqui no canal O Azulegista a gente sempre passa dicas e orientações para vocês e hoje pessoal eu estou aqui para passar 5 dicas que você tem que fazer, 5 dicas que você tem que pôr em prática, tem que executar para o assentamento do seu porcelanato, revestimento cerâmico, retificado ou qualquer tipo de material de acabamento fino possa ficar perfeito. O primeiro, a primeira dica que eu tenho para passar para vocês é planejamento. Antes de assentar a primeira peça você tem que ter o ambiente esquadrejado, você tem que ter as peças alinhadas, você tem que saber o seu ponto de partida, como vai ficar os recortes em cada um dos ambientes, principalmente se entre os ambientes não houver soleiras de separação dos ambientes, se o assentamento for corrido, começar lá na sala, entrar na cozinha, adentrar os quartos por meio dos corredores. Se tudo isso não tiver soleira, você tem que galgar todas essas possibilidades para saber exatamente quais recortes vão em cada um dos cômodos, em todas as suas paredes. Então, antes de começar o assentamento, de assentar a primeira peça, de passar a primeira argamassa, você já tem que saber com antecedência como chegar aos recortes em cada cômodo, para que no final do assentamento você não seja surpreendido com aquele filetinho de um centímetro ali, que fica aparente, fica a coisa mais feia do mundo. Então, pessoal, planejamento, no início do trabalho tire pelo menos um meio dia de serviço para limpar todo o ambiente, esquadrejá-lo, galgar todas as peças e saber aonde vai dar cada recorte do seu trabalho. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa primeira dica. A segunda dica, pessoal, para o assentamento perfeito de revestimentos cerâmicos, retificados e porcelanato é a consistência da argamassa. É isso mesmo, a argamassa é um produto que não pode ser preparado de forma diferente em cada assentamento que você vai fazer. Suponhamos que você bata um saco de argamassa agora de 20 kg. Você assente lá várias peças. Quando você for preparar a outra argamassa para continuar a sequência do trabalho, se ela estiver mais fluida, se ela estiver mais mole, provavelmente o seu piso vai ficar com dente. Por quê? Porque a argamassa, dessa aqui estava mais firme e essa aqui está mais mole, então essa aqui vai ceder mais. Por que isso acontece? Porque, pessoal, a argamassa basicamente é areia, cimento, aditivos químicos, misturados com água, mixados manualmente ou mecanicamente e aplicados e a peça vai em cima. A água que pertence a essa argamassa vai evaporar ou vai ser absorvida pelo chão, pela base. Então o que acontece? Quanto mais água você colocar em uma argamassa, maior vai ser o grau de evaporação. Ou seja, essa argamassa que está mais mole vai ceder mais, essa que está mais firme vai ceder menos. Então você vai ter um dente entre as peças. Todo saco de argamassa, pessoal, tem uma quantidade de água para ser usado. Então, de preferência, se você ainda não tem aquele feeling para preparar a argamassa, sempre com a mesma consistência, faça o uso do medidor. Se você tiver como qualquer argamassa que você estiver usando aí, seja da Quarto Solite, que é a que eu gosto de usar porque eu confio uma marca top, ou qualquer outra marca aí, no verso da embalagem tem a quantidade de água que você tem que usar. Coloque essa quantidade de água exata em todas as argamassas que você preparar para que não haja diferença aí na consistência da argamassa e isso não venha dar dentes no seu porcelanato. Essa foi a segunda dica. A terceira dica, pessoal, desse vídeo aqui para vocês é a padronização dos cordões da argamassa. Então, além da argamassa estar com a mesma consistência, você tem sempre que colocá-lo na mesma altura. E como que você faz isso? Quando você trabalha muito tempo com o mesmo tipo de trabalho, você padroniza o seu sistema de trabalho. Então, o que acontece? Se você for aplicar argamassa e a desempenadeira estiver muito deitada, o cordão fica muito baixo. Se você aplicar com a argamassa muito alto, o cordão fica muito alto. Eu trabalho com a desempenadeira, geralmente, pessoal, a mais ou menos 60 graus. Então, ela fica mais ou menos assim. Eu sempre puxo toda a argamassa no mesmo sentido. Dessa forma, eu sempre vou ter a mesma altura do cordão, então não vai ter diferenças de alturas entre os pisos que eu assento. Dessa forma, pessoal, não vai ter diferença na altura do cordão. Se não há diferença na altura do cordão e a argamassa está com a mesma consistência, o seu piso não vai ter problemas para ser nivelado. Essa foi a minha terceira dica. A quarta dica que eu tenho para passar para você, para ter um perfeito assentamento de pisos e revestimentos, pessoal, é o sentido do cordão. Exatamente. A argamassa tem que estar em uma consistência ideal, sempre. O cordão tem que estar sempre na mesma altura. E o cordão tem que estar sempre no mesmo sentido. Exatamente. Antigamente, pessoal, a norma dizia que você tinha que entrelaçar os cordões caso fosse dupla colagem. Hoje, a norma que está sendo revisada já diz que a melhor colagem é a colagem com os cordões no mesmo sentido, justamente para eles entrelaçarem ali e virar uma pasta por baixo do piso. As olejistas profissionais usam desempenadeiras com o dente de 15mm, fazem uso da técnica do arraste, e dessa forma o cordão se desmancha. Então, o cordão está sempre no mesmo sentido, quando você compactar a peça, o ar vai sair, vai ser expulso de baixo da peça. Dessa forma, não vai ter problemas para a colagem desse piso aí, não vai ficar oco por baixo. Então, a quarta dica desse vídeo, pessoal, é sempre manter o sentido do cordão da argamassa sempre para o mesmo lado. Não aplicar um assim, um assim, um assim e outro assim. Sempre trazendo ele sempre para um sentido só. Essa foi a quarta dica. A quinta dica, pessoal, para um perfeito assentamento de revestimentos retificados e porcelanato é a técnica. A técnica que você desenvolve para o assentamento, pessoal, tem que ser uma técnica muito apurada. Profissionais com muita experiência em matéria retificada conseguem usar a ponta dos dedos ali, o tato, como o seu nivelador consegue manter. Com o uso da consistência da argamassa, a altura do cordão e o sentido do cordão, mais essa técnica do tato bem aprimorada, consegue manter um serviço de primeira qualidade apenas usando as mãos. Mas hoje nós temos vários mecanismos, várias ferramentas que nos auxiliam também, pessoal, num bom assentamento, que são os niveladores de piso tipo cunha, tipo peça única, né? Aquela que tem as laterais, você clipa ele aqui. Ou mesmo aquele de rosquear, que eu vou testar em breve também. Então, todas essas ferramentas, somadas à técnica, podem dar para você todos os artifícios que você precisa para ter um bom assentamento. Então, pessoal, essas foram as minhas 5 dicas para um perfeito assentamento. Essas dicas são passo a passo completos do meu curso azulejista.com.br. Se você quer entender tudo o que eu disse nesse vídeo com passo a passo de 30 a 45 minutos, é só entrar aqui na descrição embaixo aqui, no curso azulejista.net. Todas essas dicas que eu te passei são aulas do meu curso em que você vai assistir eu trabalhando nas minhas obras aqui, aplicando tudo isso que eu te disse em aulas longas de 30, 40, 45 minutos, para que você aprenda definitivamente como fazer um perfeito assentamento de um material retificado, porcelanato ou revestimento de parede. Você também pode tirar suas dúvidas comigo, direto no WhatsApp, sendo meu aluno. Todos os meus alunos têm assessoria via WhatsApp diretamente comigo, falam comigo, a sempre que precisarem, é só entrarem em contato comigo pelo WhatsApp. Então, não perca tempo, quer aplicar todas essas dicas que eu te passei aqui nesse vídeo, entre em contato comigo por meio do meu telefone, ou mesmo acesse aí o link do curso e faça, sejam um dos nossos alunos. Aqui, pessoal, no próprio canal Azulejista tem vários depoimentos dos nossos alunos e obras que os nossos alunos já estão entregando. Então, pessoal, seja você também um dos nossos alunos. Beleza, pessoal? Mais uma vez agradecemos aí o vídeo um pouquinho longo, mas com dicas bem legais. Mais uma vez, obrigado aí a todos, curtam, compartilhem esse vídeo e deixem seus comentários, novos comentários, tornem uma nova matéria. Valeu, galera, um abraço. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho